Em sua direção Sedento vou atrás Como a coça se detém Meu coração quero o seu amor Como o Jonas despertou Eu quero despertar Para os seus segredos encontrar É o que eu quero e vou buscar Da sua gela me tirou E de novo me tirou Da morte ressurgir Eu não posso me conter Pois tu és tudo o que eu preciso Tudo o que eu quero Meu coração corre atrás de ti Like deer to the pool I'm coming after you Like a thirsty animal My heart is for your love Like Jonah from the deep I'm coming out of my sleep To find secrets that you keep Is the only thing worth riding for Da sua gela me tirou E de novo me tirou Da morte ressurgir É o que eu posso me conter E de novo me tirou I'm coming after you Quando o Jonas despertou Eu quero despertar Os segredos de encontrar É o que eu quero e vou buscar So, my heart runs So, my heart runs So, my heart runs My heart runs after you Meu coração Meu coração Meu coração Corre atrás de ti Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Corre atrás de ti Meu coração 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 Meu coração